1, 8, 3, 7, 8, 0, 18. Antes da prova começar, cada animal precisa passar pela admissão. São oferidas as medidas do animal concorrente, altura, tórax e canela, para que você veja a condição do animal e se tenha isso também para os jurados com a disposição, para que eles possam usar como referência, principalmente na etapa morfológica. Outro item analisado é o freio, que também deve estar nas medidas certas. O lacre é para garantir que a embocadura seja utilizada até o último dia de provas. Para os jinetes, esse é um dia especial. É nesse momento que começa o freio, quando o jinete coloca o colete? É, acho que nesse momento já é um sinal que está tudo começando. Hoje já o compromisso já aumenta, o coração começa a bater mais forte. Depois da parte técnica, é hora da avaliação clínica. Primeiro, o passo. Depois, o trote. Uma medida de bem-estar animal adotada pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Criolos, ano passado. A gente tenta manter o cavalo em condições de competir, com certeza priorizando pelo bem-estar do animal, que ele não tenha dor, que ele não sinta dor durante a competição. No segundo dia, os 104 finalistas do Freio de Ouro entram em pista para a avaliação morfológica. O barro bem que tentou, mas nada foi capaz de atrapalhar esse desfile de beleza na pista do Parque Assis Brasil. É a etapa que leva o maior peso de toda a avaliação, de todo o contexto. Toda a parte morfológica é analisada nos seus mínimos detalhes. E isso recebe uma nota, e essa nota não se divide mais, e ela é somada a todas as demais para dividir lá no final. Essa é a ordenação da categoria das fêmeas. Nas fêmeas, Cambraia Calabaça arranca na frente, com uma nota acima de oito. Isso aí bem colocado aqui é importante, já que é um nível forte de éguas e um volume grande de animais. Saúde de pista, Box 68, Colibri Matreiro, com a média de oito, 167. Nos machos, um dos favoritos assume a ponta. Em maio, nesta mesma pista, Colibri Matreiro e o jinete Gabriel Marti venceram o Freio de Ouro da FIC, a maior competição internacional da raça. Agora, no freio, a nota morfológica do cavalo fica acima de oito. A nota morfológica, no final, ela tem um peso de 30% da nota total. Então, ela tem um peso realmente muito importante. Os animais que galgam uma nota morfológica um pouco mais alta, com certeza, eles arrancam de um patamar de mais facilidade, eu diria assim. Box 68, Colibri Matreiro, portão oeste, acerto, Colibri Matreiro. Chegamos ao terceiro dia. A parte boa é que hoje começam as tão aguardadas provas funcionais. Só que a má notícia é que vem muita chuva por aí. Chuva não, um temporal. Nada que assuste quem está nas arquibancadas. É parte do espectáculo e a raça não lhe paga nada. Haga chuva, haga sol, truene, a hinchada sempre está firme. Tem que ter barro e lama, né? Para quem gosta de cavalo, é isso aí mesmo. A pista molhada proporciona imagens como essa. Mas aumenta o nível de dificuldade para os competidores, principalmente nas esbarradas. Tudo fica mais difícil. A atenção é redobrada numa pista como essa, né? Mas faz parte do espetáculo, faz parte do show, né? Na figura, acontece o fato mais marcante do dia. Dudu de quadros e Capa Negra Quinta Sinfonia, ouro no freio do ano passado, vão para o chão. A dupla consegue concluir a prova, mas a égua acaba caindo também na classificação, da sétima para a quadragésima primeira posição. Nós acabamos tendo essa infelicidade e é do jogo. A gente sabe que faz parte e é uma pena, né? Ela não poder estar competindo de igual para igual com as outras. Independência do Espigão e Daniel Teixeira superam as dificuldades da pista e assumem a liderança. Nos machos, Colibri Matreiro e Gabriel Marti seguem na ponta. Quem não gostaria de um banho logo após uma prova? O cavalo é o caçula entre todos os finalistas. Tem quatro anos e meio. Ele, aos 19, é o caçula dos jinetes. Ah, é inacreditável, né? A gente nunca se imagina num lugar desse. Tobias Nunes e Monarca da Dom Manuel estão fazendo bonito. Ginete, Tobias Andrade Nunes. Chega uma mangueira com chances reais de classificação para o domingo. Nada mal para esse ginete que concilia os treinos com a vida de estudante de direito em Porto Alegre. É indescritível olhar para o lado e perceber que ele está na sua volta e que a mangueira está lotada e você está entrando nela e que a pista, e quando você faz uma etapa boa, o pessoal aplaude. Falta, Tobias! Seja na torcida. Feito! Ou na cocheira. Ele também está sempre por perto. Sérgio é o criador do cavalo e o pai do Tobias. Uma coisa assim que não dá para descrever o que a gente sente de ver ali um cavalo, filho que é da tua marca, da tua cria, e o principal, teu filho montando. O jovem Tobias é um dos 49 jinetes desta final. E cada um tem a sua maneira de comemorar e agradecer. A eles também. A fé é outro fator importante, mesmo que, às vezes, ela esteja dentro do bolso. Né, Daniel? E sabendo que tu guarda algo na bombacha, é verdade? É, isso aí, ó. O santinho do Miguel Arcanjo. Para dar sorte. Não é nem questão de sorte, na verdade. A gente quer que nada aconteça de ruim, no caso, algum acidente, alguma coisa. E se der, para dar um pouquinho de sorte para a gente também. A bombacha é sempre a mesma ou o santinho troca de bombacha? Não, o santinho troca de bombacha. O bolso da bombacha também é lugar da Nossa Senhora do Zeca Macedo. Sempre que eu estou em situações mais difíceis, eu me apego bastante à Nossa Senhora Aparecida. O Dudu de Quadros está sempre com a medalhinha da sorte, que ele ganhou da mãe. Mas o lugar preferido para guardar aquela fezinha é, sem nenhuma dúvida, o chapéu. Eu acho que a gente tem que se agarrar em alguma fé, para ter mais confiança, assim, na hora. E tem o meu santinho que me carrega sempre junto comigo, proteger na hora da prova. São Jorge? São Jorge, é. Ele representa para ti? Olha, para mim ele representa tudo, porque eu sempre carrego ele e, graças a Deus, até hoje, os títulos que eu consegui, todos ele estão junto comigo. Sábado é dia de paleteada e decisão. Só os 14 melhores machos e as 14 melhores fêmeas seguem na briga. O estreante Tobias Nunes e monarca da Dom Manuel fazem uma boa etapa, mas não conseguem a classificação. Terminam o freio na 19ª posição. O destaque do dia é Mauro Vigiamor e Kelim Provinciana. De onde eles vêm? O conjunto do Uruguai vem fazendo uma recuperação impressionante. Da 42ª posição na Morfologia, a vice-liderança após a paleteada. É uma tremenda alegria. Estou emocionado aqui com toda a galera. E uma torcida boa. Está muito bom. Parque Assis Brasil Esteio. Sejam bem-vindos à Expo Inter. Uma hora antes da prova começar, o clima ainda é tranquilo. A gente vai mostrar aqui com o Zeca Macedo, que trouxe quatro animais para essa final, para esse domingo. Quatro machos. O Zeca agora está até tomando mate, né Zeca? Mas a verdade é que daqui a pouco começa a prova e é um dia tenso, eu acredito, né? Tenso. Muito tenso. A grande final começa pela mangueira, onde a emoção vem das arquibancadas. Freio de ouro é isso. Mas também é aflição. Quando tudo dá certo, o freio pode ser um abraço. Ou uma explosão contagiante. Ganhou o cavalo crioulo, ganhou a raça crioula com esse evento, com esse freio de ouro. A Amy Gaita e Cláudio Fagundes fazem a melhor média entre todas as fêmeas e colocam pressão nas adversárias. Independência do Espigão e Daniel Teixeira não deixam por menos. E assumem a liderança momentânea. Quelen Provinciana e Mauro Vigiamor terminam a etapa em segundo, para a alegria dos uruguaios. Provas que encantam esse visitante ilustre. Uma adrenalina, um negócio que arrepia a gente, o amor que a turma tem pelo crioulo. J.A. Libertador e Guto Freire mantêm o nível lá em cima. Penharol da Boa Vista e Fabinho Teixeira não sentem o peso da liderança. E fazem a melhor média de mangueira entre todos os competidores. Lá fora, recorde de público. Cerca de 25 mil pessoas lotam as arquibancadas. Na pista, é hora da etapa Baiar Sarmento. A gatiada Independência do Espigão e Daniel Teixeira continuam na ponta. Cambrai, a calabaça e Marcelo Moglia pulam da terceira para a segunda posição. A alternância de posições destas fêmeas foi o que nos chamou muito a atenção. Nos machos, dois conjuntos quase gabaritam a prova. Colibri Matreiro e Gabriel Marti. E os novos líderes da prova. J.A. Libertador e Guto Freire. O cavalo, ouro no freio 2015, está cada vez mais perto de um feito inédito. O bicampeonato. Realmente um freio muito escutado e que emociona todos. Chega o momento da última etapa. A paleteada. Relém Provinciana e Mauro Vigiamor conquistam o freio de alpaca. Cabanhas Laquebrada e Jung. Rio Negro, Uruguai. Estamos encantados. O Uruguai todo está festejando como se tivéssemos ganado, não sei, o ouro. Ambiciosa dos castanheiros e Charles Fagundes levam o bronze. Cabanha dos castanheiros de Pejussara, Rio Grande do Sul. O primeiro freio da carreira do jinete. Na paleteada decisiva, Francisco, filho do jinete Marcelo Moglia, prefere nem olhar. Na saída do brete, tudo certo. Pode olhar, Francisco, porque o freio de prata é do teu pai e de Cambraia. Cabanha Calabaça Bagé. Ela teve um papel fundamental nessa história. Eu resolvi parar e eu mandei as regras para fora e tal. E ela disse que não era a mesma emoção, queria que eu retornasse. O meu marido, eu acreditei sempre nele. Jamais vai parar. Independência do Espigão e Daniel Teixeira conquistam o Freio de Ouro 2018. O título vai para a cabanha Espigão de Canoinha, Santa Catarina. Ano passado, a égua era a montaria do proprietário. No laço. Só alegria. Parabéns. Graças a Deus. Esse é o 16º freio da carreira do Daniel. O terceiro de ouro. Mas é como se fosse a primeira vez. É só quem vive o dia a dia sabe o quanto isso é emocionante. O quanto tu sofre para chegar aqui. Nos machos, Ficheiro do Capão Redondo e Zeca Macedo levam para casa o Freio de Alpaca. Com domínio Ficheiro, Barra do Ribeiro e Rio Grande do Sul. O bronze vai para Colibri Matreiro e Gabriel Marte. Cabanha La Pacífica, Paysandu, Uruguai. O cavalo é que hoje eu pedi o máximo e ele deu o máximo. Então, vamos para o ano que vem. Mais uma vez, a decisão acontece nas corridas de boi. Autorizados. Penharol da Boa Vista e Fabinho Teixeira ficam com a prata. Cabanhas Boa Vista, Três Cochilhas e Marca 11. Rio Grande do Sul. Meus Bonito é um cavalo que a gente sempre gostou. A gente tem um carinho especial por ele. O ouro é de J.A. Libertador e Guto Freire. O Freio agora tem um cavalo bicampeão. O único na história da prova. Sem dúvida, é o melhor cavalo que eu já montei. E poder fazer parte da história da raça, o primeiro bicampeão do freio, tem muito a agradecer. Condomínio J.A. Libertador, São Paulo. Inédito. É maravilhoso. Estamos aqui com o freio de ouro. Mostramos que o Libertador é o cavalo fenômeno. E será que quem é bi, agora quer ser tri? Ah, com certeza pode. Olha, ele é um cavalo novo, tem muita saúde. Se depender do Guto, ele já vai logo logo falar, não, vamos tentar de novo. Mas eu acho que está na hora de parar. Tomara que seja só mais um, até breve. Foi histórico. Foi emocionante. Foi o freio do bicampeonato de J.A. Libertador. E aí